MÚSICA 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 Pico. Exatamente. Para Rafa ir já para a baliza de Chiesec e nova grande. Esta é a anterior na baliza de Chiesec. Relevida por um guarda-me desfaz. Sim, uma aproximação de Rafa que de facto limitou a vontade que inicialmente tinha pediativa para efetuar a romana. Aqui o lance é muito rápido porque creio que a determinado momento o próprio... A contenção, ficar um pouco mais com a bola. Está direcionado o pensamento coletivo porque depois também não há muitas soluções que a equipa parte. Hoje já começaram a chegar à zona no europeu. Boa possibilidade para o Braga fazer o 2-0 e a nova grande. Rafa e Romero Miquel podem fazer depois a defensa no lance deste escurado. Enfim, deu para acontecer agora nesta iniciativa de Rafa. Digo mais uma, na segunda parte, um tempo que se refere quase de nenhuma. É praticamente a segunda. Sai o canto para o desvio de Chiesec, igual pelo Porto, na época de 2010-2011. Foi depois emprestado por Sano e dentro do Chiesec. 33 anos frente ao Vitória de Setúbal. Foi o primeiro... Faz o cruzamento com o Aresmei e ganhou o Chiesec, não deixando passar a bola para Jackson, que estava nas costas do guarda-redes do Vitória de Setúbal. Muito seguro. Chiesec é aquele que regressa a uma casa que bem conhece. Fez 4... Entra a luz, Danilo viu. E Chiesec. Sobre Pedro Queiroz, vai tentar o remate, Silvé. Calumamente às mãos do Chiesec. E já... E bate, não tenta direto. Maicon, pelo desvio e a defesa... O cruzamento precisa notável do Carlos Eduardo. Bom que acima do Maicon é uma estante de defesa do Chiesec. Vai ao chão, não deixa a bola bater. A partir daí seria quase impossível. O Chiesec entra, remate e Chiesec defende. Da equipa do Vitória de Setúbal. Para o Chiesec. Tenta o passo para Jackson e de novo bem Chiesec. Que bem. Saiu o remate de Chiesec. Grande defesa, delíssima defesa de Chiesec. Depois do golo do jogo, aquele do Carlos Eduardo, a defesa do jogo. Esta de Chiesec. A grande remate do Chiesec. Pé esquerdo, a bola vai a procurar o ângulo. Mas o Chiesec vai buscá-lo em pé. Bate a Jefferson. A bola difícil para aqui. Abrir para Magrão. Remate de Magrão. Sai a fim. Os jogadores do Vitória de Setúbal mais nesta altura não estão correndo tão bem. Dá-me a ideia que o campo em alguns das zonas está algo irregular. A bola quando bate, a trajetória não é muito regular. Já houve aqui o Pedro Manic. Fez aquilo que tinha a fazer. Campo para Jefferson. Cruzamento da Carrilha para a Slimani. Aparece Capello. E bola. A bola vai direita ao Chiesec. Fecha o seu posto. Dá vontade de Chiesec. Ali quem ataca a bola. É o guarda-me. Grande passo dele no Carvalho. Mas Chiesec. Fecha um pouco. Chiesec. Atento. Ainda vai dar para Freddy. Remate de Freddy. Vai em direção ao guarda-redes escuras desta equipa. A bater o livre. Encaixa. Pavel Chiesec. Freddy vai ocupar a posição do Miguel Rocha. A liga, repito, esta época foi. Atenção agora. Michael Arra. Consegue fazer o cruzamento. Bom cruzamento. O Chiesec teve de estar atento. Livro já marcado. No encapecimento. Desvio de cabeça de João Meira. Não saiu lá muito bem. Bola vai ter. Freddy. Entra pela meia-esquerda. Faz mais uma fita Freddy. Há muita gente do Balença ali na grande área. Aposta de Freddy no remate. Mais um grande remate. E Kiyasek em ação. Agora o Bolognese estar muito perto da vitória já nestes últimos segundos do período de compensação. Veja este remate. Ersênio.